Por que me despreza ela assim? Por que ama outro e não a mim? Quero conquistá-la, eu tento Mas o amor foge-me a cada momento Vejo-me no meio de um amor cruzado Vejo o meu amor sempre trocado Quero a tanto, estou num tormento Mas o amor foge-me a cada momento Quero tê-la aqui ao meu lado Mas sinto-me sozinho e cansado Quero o ânimo, estou dormente E o amor foge-me a cada momento É tanta dor no meu lamento E o amor foge-me a cada momento Ai, Jesus!